Olá, na aula de hoje vamos apresentar a história da catalogação, parte 1, a catalogação no tempo, os períodos remotos. Bom, na introdução, sinalizamos alguns pontos de discussão. Primeiro, a catalogação surge antes da profissão do bibliotecário? Bom, a história da catalogação contém uma série de fatos e acontecimentos que mostram que o advento da definição física ou tentativa de organização do conhecimento da época apareceu antes mesmo do surgimento formal da profissão do bibliotecário. Agora, trazendo uma citação de Albuquerque, autora da apostila do curso de Biblioteconomia AD, a história da catalogação está relacionada ao desenvolvimento de catálogos e as próprias práticas da descrição bibliográficas, consideradas como técnicas para representar documentos, cujos elementos identificam os objetivos, os objetos a serem recuperados. os catálogos, os catálogos que têm como objetivo principal identificar os documentos existentes em um ou vários acervos, independente do seu suporte, visando sempre atender as necessidades de recuperação da informação de um público, é considerado um dos instrumentos mais antigos presentes nas bibliotecas, que existe desde a antiguidade até hoje. As primeiras informações de descrição física datam desde os períodos remotos? Datam desde os períodos remotos os primeiros registros do conhecimento humano e com eles as primeiras informações bibliográficas de descrição física. Desde então, o homem tem procurado registrar sua produção intelectual. Vale salientar sempre, lembrando que com o advento da imprensa, caracterizado pela disseminação da aprendizagem em massa, a produção do conhecimento cresceu de forma assustadora. Então, foi necessário cada vez mais criar e aperfeiçoar a técnica de organização do conhecimento, para que fossem recuperados. Então, essa evolução, vocês vão perceber nitidamente no decorrer do conteúdo apresentado nessa disciplina. Bom, então, nessa primeira parte da aula sobre a história da catalogação, vamos tratar, então, de forma um pouco mais ilustrativa, a história da catalogação e dos catálogos nos períodos remotos. Destacando aqui as principais iniciativas de organização do conhecimento daquela época, que deram, então, origem à história da catalogação e dos catálogos. E aí, pessoal, eu quero sinalizar que essa história da catalogação e dos catálogos é bem mais ampla do que os pontos apresentados na aula, tá? Nessa aula. Logo, já indico a leitura do capítulo 3, breve histórico dos catálogos e da catalogação, do livro das autoras Meis e Silveira, que é um dos textos base dessa disciplina, né? Então, os slides acabam que não substituem a leitura do capítulo 3 do livro da Liane Meis e Silveira. Bem... Onde e quando tudo começou? Nos períodos remotos. A biblioteca mais antiga faz-se presente no terceiro milênio antes de Cristo, localizada em Ébola, atual Síria. Foi descoberta durante uma missão arqueológica italiana entre os anos de 1974 e 1976. Possuía cerca de 15 a 17 mil tábulas de argila, correspondendo a cerca de 4 mil documentos, em escrita com o Neiforme, organizadas em estantes, de acordo com o seu eixo temático. Aqui nós temos, então, uma imagem da Biblioteca de Ébola. Observa, então, que aqui nós temos as tábulas de argila, em escrita com o Neiforme, organizadas nas estantes, de acordo com o seu conteúdo temático. E apresentavam, também, resumos desses documentos. Seriam, então, as primeiras iniciativas de descrição bibliográfica, de descrição física? Bem, a Biblioteca chegou a ter o maior número de registros babilônicos, certamente devido ao fato dos papiros possuírem menor durabilidade. E 2 mil anos antes de Cristo, uma lista de livros foi encontrada em um tablete de argila, com 62 títulos. E aí vem a pergunta, qual era a finalidade dessa lista, lá em 2 mil anos antes de Cristo? Teria sido usada como catálogo? Bom, de acordo com as literaturas, né? De acordo com a literatura da área, não se sabe a sua finalidade. Então, em 1400 a.C. foram encontrados tabletes de argila, escrito em língua babilônica, e se referiam a títulos de obras. Mas ainda se desconhecem se seriam propriamente um catálogo. Datam de 1300 a.C. as tábulas com as primeiras informações bibliográficas de descrição física, cítulos, descobertas em instalações e títulos, atual autentia. Essas tábulas identificavam o número da tábua em uma série, o número e, muitas vezes, o escriba. O que é o escriba? Na antiguidade, era a pessoa encarregada de escrever, como, por exemplo, um copista, um relator, né? Mas aí, ó, a gente consegue observar já a atribuição de importância à responsabilidade, autoridade. Seria uma autoridade. No século VII a.C., existia uma biblioteca célebre, denominada Biblioteca de Astro Urbanipal, mínimo, a qual possui cerca de 25 a 30 mil fragmentos de tábulas de argila. Vale destacar, pessoal, que desses, 20 mil se encontram preservados no Museu Britânico, com documentos e seus respectivos registros bibliográficos. As informações referentes aos fragmentos contavam com título, número da tábua ou volume, as primeiras palavras da tábua seguinte, nome do possuidor original, nome do escriba e o selo. Observa que aumentou, né? Tivemos mais informações. Seria, então, um embrião do catálogo? Ó, o acervo da Biblioteca de Línio, como eram aqui, ó, as tábulas de argila com escrita com uniforme, que eram organizadas nas estantes, de acordo com seu conteúdo temático. A literatura fala que ela apresentava também resumos dos documentos. Seriam, então, as primeiras discussões bibliográficas? No século III e II a.C., existiu, certamente, um catálogo inscrito nas paredes de um templo no Egito, contemporânea as duas bibliotecas mais famosas da antiguidade, segundo o meio de 2019 e 2009. Primeira, Biblioteca de Alexandria. No Egito, durante o Império de Alexandre, que torneu o primeiro, foi o criador da Biblioteca de Alexandria. A biblioteca reuniu durante anos um acervo incomparável de papiros. Observa que estávamos falando ali de tábulas de argila. Na Biblioteca de Alexandria, nós já estamos falando de papiros. A Biblioteca de Alexandria tornou-se o centro cultural do mundo com presença de grandes sábios estudiosos de diferentes culturas. Pessoal, é possível observar na internet a existência de vários documentários que relatam a história das bibliotecas da antiguidade, inclusive da Biblioteca de Alexandria, que ali reforça o contexto do seu surgimento, mostra como era, de forma mais ilustrativa, em movimento e tal, com os relatos daquela época, de quando surgiu, de como era a organização, até quando foi extinta. Então, essa Biblioteca de Alexandria, que se tornou, assim, o centro cultural do mundo, agregando os sábios, estudiosos, das mais diferentes procedências, crenças e culturas. Nesse período, entre muitos dos eruditos que trabalhavam em Alexandria, dentre eles os bibliotecários, já eram escolhidos pelos reis. E aqui nós temos, então, uma imagem do interior da Biblioteca de Alexandria. Observe, essa imagem foi extraída do documentário, O Tesouro Perdido da Biblioteca de Alexandria, mas que pode ser encontrado também na Wikipédia, principalmente na Biblioteca Europeana, que ali você encontra as imagens e seus metadados, né? Com as suas descrições. Então, se vocês ainda não assistiram esse documentário em outras disciplinas, eu gostaria de convidá-los a assistir, já que ele não é tão longo assim, para vocês terem essa vivência, né? Assim, de essa... Causa um impacto maior, visualizando ali como que eles conseguiram projetar toda a história. E aí, pessoal, dentro dessa biblioteca, o documentário retrata que uma chegada desses documentos, cada documento tinha que ser devidamente catalogada, porque não parava de chegar, né? Era um... Era ir acumulando, trazendo... Era uma força-tarefa para aumentar o número de documentos. Então, tinham que ser organizadas, catalogadas e fazer referência desses documentos, porque com... Desde essa época, a intenção era de quê? de organizar para disponibilizar para o público para recuperar de forma rápida a informação precisa. O documentário, o Tesouro Perdido da Biblioteca de Alexandria, ela reforça bem isso, deixa bem explícito esse propósito do catálogo que não é diferente do que a gente visualiza hoje, né? Do que a gente vivencia hoje. Bom, então, pessoal, um dos bibliotecários que trabalhava em Alexandria e teve grande importância para a catalogação foi Calímaco, que organizou os volumes dentro de grandes assuntos de acordo com a classificação aristotélica do conhecimento, que, dessa forma, originou o termo tabelas, utilizado no sistema de classificação de hoje, né? Atualmente. Ó, e aí, gente, para entrar nesse contexto, eu gostaria de convidá-los para ler um trecho ali da página 61 do livro Catalogação no Plural que diz o seguinte, catalogar e classificar são os mesmos processos de diferentes origens. O que explica o catálogo de Calima, denominado de Pinakói? Bom, segundo o Google, a pronúncia seria essa. Em grego, essa palavra Pinakói significa estantes, mesas textos ou pábuas. Em termos simples, Calima organizou os volumes dentro de grandes assuntos de acordo com a classificação aristopélica do conhecimento, listando nas respectivas Pinakói, ou seja, nas mesas, né? Provavelmente, as mesas em que deixavam os textos de determinada área para estudo, mas não se restringiu a identificar os assuntos. Para a identificação das obras, os volumes continham pequenas etiquetas coladas no dorso do rolo de papiro e sobressaindo da prateleira para permitir a identificação do autor, que na época era o nome no genitivo e do título do livro em ordem alfabética. E aí, o texto explica que nome no genitivo significa a obra X de fulano tal, do autor tal, né? O mais notável dessa memória histórica reside no nome pelo qual nos chegaram aos sistemas de classificação, usualmente denominados de tabelas. E aí, um pouco mais à frente, é interessante que fala aqui que assim, do grego finakói, passa-se ao latim tabula e as nossas tabelas de classificação bibliográfica em descendência direta de Kalímaco e sua forma de organização do conhecimento. Um pouco mais abaixo, fala que Kalímaco, assim como outros bibliotecários dos aleixandrinos, viu inúmeras obras de referência como bibliografias temáticas, oriundos de suas leituras. Quanto ao fechamento da biblioteca, aconteceram pelo menos três grandes incêndios. Isso é retratado lá nesse documentário, tá, pessoal? O Tesouro Perdido da Biblioteca de Alexandria desde Júlio e César que acabaram com a parte da coleção. Da mesma forma como hoje pescaso, guerras, inundações, intolerância contribuíram para a sua extinção. Ah, o final da Biblioteca de Alexandria é controvertido com inúmeras lendas e alguns textos e alguns fatos, aliás, existindo ampla literatura sobre o tema e podendo cada leitor aceitar o que lhe for mais significativo. Então, eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Bom, então, o Pinacói é a tabela de classificação, como está mostrado aqui nesse slide, aqui a divisão do conhecimento. Em cada uma dessas divisões, os autores eram arranjados em ordem alfabética e sobre cada um havia breve nota biográfica e uma análise do seu trabalho. Os gregos foram, então, responsáveis pela introdução do conceito de autor e de uma obra com ponto de acesso a ela. É o ponto de acesso, é o ponto que a gente recupera o documento no catálogo, né, hoje em dia. A outra biblioteca, a segunda grande biblioteca da antiguidade foi a de Pérgamo, atual Turquia, fundada no século 2 a.C., pelo rei Áfala I, tornando a biblioteca rival de Alexandria. quando ele fala de rival, é em termos de quantidade e de importância, né, essa biblioteca, então, chegou a reunir em seu acervo cerca de 200 mil e 300 mil volumes. Esses volumes eram apresentados através de pergaminhos, suporte de escrita fabricado a partir da pele de animais, sendo mais duradouro e reciclável, imortalizando a biblioteca de Pérgamo. Essa é a imagem. Bom, pessoal, é... por não haver qualquer vestígio das obras que compunham seu acervo, o papel histórico dessa biblioteca de Pérgamo se limita à criação do pergaminho, o tipo de suporte que era usado nos mil anos seguintes, que foi usado nos mil anos seguintes, né? Hoje, o que se sabe é que ela competia com Alexandria, mas possuía menor acervo e menor público. A biblioteca de Alexandria pelos vídeos que eu assisti, chegaram assim a 500 mil, mais ou menos isso, de documentos. Então, a biblioteca de Pérgamo possuía um acervo menor e menor público também. Entretanto, ainda assim, detém o título da segunda maior biblioteca da antiguidade. na Idade Média. Durante alguns séculos da Idade Média, os mosteiros foram os únicos preservadores, copistas e catalogadores de livros. Catálogos mais dignos de notas surgem a partir do século 9, destacando-se os compilados de catálogos da biblioteca da Alemanha. Nos catálogos eram indicadas obras contidas em cada volume e o número de volume, seus rolos em cada obra que estava contida. as obras eram organizadas de acordo com o autor e as bibliotecas aumentaram em tamanho a partir do século X. O primeiro catálogo a ser considerado foi a lista do convento de São Martão no ano de 1389. Era organizado em três partes. destaco um organizado por número de localização do livro na estante estante versus prateleira incluindo um título breve o número da página do documento em que o número foi registrado as primeiras palavras do texto nessa página o número de páginas deste documento e o número de obras contidas no volume. Naquela época era comum um livro possuir várias obras dentro. Também dois. Segunda etapa. Também seção também organizada pelo número de localização registrava o conteúdo de cada volume com a paginação e as palavras iniciais de cada obra. Três. Um marco na catalogação até então incluía a análise das partes das obras que estavam dentro dos livros. Entradas analíticas para cada obra e uma lista alfabética às vezes de autor e outras de título e autor. Chegando ali já no século XV a XVIII o renascimento no século XV ocasionava a criação de grandes bibliotecas privadas na Itália como a Biblioteca do Vaticano a Biblioteca Apocólica e as Ismael Nessa época já ocorria então o surgimento das remissivas registros remetentes a outros registros ou obras. Quem atua em biblioteca vai lembrar o que são essas remissivas as importâncias da elaboração dessas remissivas. Lá no início então no início do século XVI surge o catálogo do mosteiro Sayan na Inglaterra o qual era classificado e possuía um índice alfabético de autor. em 1560 já em já que agora com Florent Treffler desenvolveu na Alemanha um sistema de classificação e número de localização o catálogo foi dividido em cinco partes que eram as partes eram catálogo alfabético de autores lista de estantes distantes índice classificado para registro das partes índice alfabético para o índice classificado lista de livros não pertencentes ao acerto já em 1595 Andrew Mansell compilou um catálogo de livros ingleses e determinou as regras para os registros das obras bom as obras de Treffler e Mansell podem ser consideradas como o primeiro código de catalogação lá no século 17 mudanças significativas ocorreram como a criação de um código minucioso de catalogação feito aqui por Boblin outros nomes importantes foram surgindo nesse período que defendiam seus estudos conceitos de catálogos e seus propósitos foram então se modificando lá no início do século 18 os catálogos eram vistos mais como listas simplificadas tendo algumas práticas em foco catálogos alfabéticos íntimos nome dos autores por sobrenome dados da publicação e remissivas esse século foi bem marcado pelo desenvolvimento de pesquisa científica levando um crescimento das bibliotecas na Europa os fatos mais importantes ocorreram durante a revolução francesa aqui foi um fato um pouco curioso por isso a gente trouxe que fala que as bibliotecas privadas naquele momento foram conquistadas dos nobres e do clero e transformadas em públicas sendo estabelecido assim em 1791 primeiro código nacional de catalogação agora o governo revolucionário contribuiu para a utilização dos catálogos em fichas pela primeira vez na história da catalogação e aí que vem a curiosidade que eu considero que devido a falta de papel deveria ser utilizada cartas de baralho para a composição das fichas essa ideia permaneceu ativa até a substituição pelos catálogos automatizados e que ainda hoje ainda está sendo utilizado em algumas bibliotecas uma ficha tamanho 7,5 por 12,5 tamanho de uma carta e aí esse livro que eu falei para vocês esse capítulo capítulo 3 se não me engano vai até a página é o capítulo 3 ela traz com mais detalhes sobre essa questão das cartas de baralho o que significava cada carta que vale muito a leitura mesmo e aí pessoal ainda no século 18 eu gostaria de destacar aqui algumas normas que foram estabelecidas por esse código francês como transcrição da folha de rosto que ainda é aceito hoje em dia que a folha de rosto é a nossa principal fonte de informação para a catalogação de diversas áreas para diversos elementos da descrição física naquela época era sublinhar o sobrenome do autor para alfabetação na ausência do autor seria sublinhada a palavra mais significativa do título incluía aí dados físicos como número de volumes tamanho ilustrações material do que era feito o livro encadernação indicação da falta de página então boa parte desses elementos dessas orientações normas trazidas aqui no século 18 nós estamos adotando hoje em dia nós fazemos hoje em dia então é importante resgatar essa memória porque o que nós fazemos hoje tem todo um fundamento aí para trás tem todo um contexto de princípios que a gente deve sempre buscar isso né e lembrar porque que surgiu onde surgiu qual foi a intenção daquilo naquele momento a intenção de hoje para a gente ver a evolução dos tempos de fato bom pessoal então foram essas as referências utilizadas para a elaboração da aula de hoje além dos vídeos que eu sugeri aqui para a leitura de vocês também para vocês assistirem que complementa bastante e mais uma vez eu gostaria de pedir que continue acompanhando pela plataforma para participar assistir acompanhar a aula 2 que é a continuação dessa aula que aí nós vamos passar para a parte 2 seguindo ali para os tempos considerados contemporâneos modernos da história da catalogação e isso o o o o Legenda Adriana Zanotto